Fala galera, beleza? Pô galera, mais novidade de Dark Souls 2 aí, parece que os caras estão deixando de frescura e colocando bambu pra cair a folha pra nós aí de vez. Dessa vez foi descoberta como é a versão especial de colecionador japonesa galera. E tão bagulho eles tiveram que fazer uma parada meio diferente da versão americana, os caras não se contentaram, eles querem ser diferente. E assim como na versão americana, a edição de colecionador especial japonesa também vai vir com um CD da trilha sonora, um mapa do mundo de Dark Souls 2 e um artbook de 100 páginas velho, porra que bacana. Porém aquela miniatura que vinha com a edição de colecionador americana em especial não está presente na versão japonesa. Mas os caras velho tiveram que fazer uma coisa diferente e tal, em compensação a edição especial do Japão vem com outro presente. É tão bom quanto a versão do guerreiro, mas cá pra nós eu não abriria também a mão de ter miniatura do guerreiro principal de Dark Souls. Mas porra, ficou muito foda isso aqui cara, vocês estão vendo as imagens aí que eu consegui. E vem em especial, trata-se de uma caixa de madeira muito bem detalhada. No interior dela velho, não vem nada mais nada menos do que 8 armas em miniatura do game mesmo. Vem um machado, 3 espadas e 4 escudos. E todos os itens, todos os brindes, brindes porra nenhuma que a gente tava pagando por isso aí, quem quis comprar né. Foi tudo feito em ferro fundido velho. O preço está saindo em 15.800 ienes, aproximadamente 380 a 390 reais. Mas pelo conteúdo que vocês vão ver aí, pra quem curte, vale a pena. Quem tem condição de comprar no caso, eu não tenho, então vou passar batido. Então, eu peguei, eu pesquisei isso aqui, encontrei essas imagens. E fui mais a fundo, pra tentar ver se eu achava algum vídeo. Eu quando entrei, me esfolei aqui no tradutor japonês. E consegui achar a página do vídeo lá do Japão. E é óbvio que eu não vou deixar vocês na mão. Eu estou fazendo esse vídeo com uma forma de ponte, porque eu não posso pôr um vídeo. Eu não tenho direito nele, mas eu também não posso estar deixando de estar passando essa novidade pra vocês. E eu fui obrigado a fazer esse vídeo, pra transferir vocês, até chegar no outro vídeo, como uma forma de ponte aí. Deixar todo mundo informado, beleza? Então, eu busquei, e tá aí na descrição do vídeo, o link do vídeo oficial, mostrando como ficou 100% a edição especial japonesa, pra vocês estarem conferindo e dando uma babada aí, galera. Então, é isso aí, galera. Joinha no vídeo se gostou da notícia, da divulgação aí. Tudo de bom pra todo mundo. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. Se possível, divulguem esse link nas redes sociais que vocês têm. Então, tudo de bom. Fui. Valeu. Até mais. E aí